Olá meninas, tudo bem? O vídeo de hoje é uma resenha de uma linha super, super legal que eu espero muito que vocês gostem. Nós vamos falar da marca Scala e da linha Caju com Muru Muru. Então se você quer conferir toda essa resenha, é só ficar ligadinho ao vídeo e bora assistir conosco. Bom meninas, a Scala, como vocês sabem, ela está arrasando em lançar linhas super legais que vai aí de manutenção total para o seu cabelo. Sim, cabelo de salão de beleza. Então dessa vez eu vou mostrar para vocês uma linha que eu comprei e que eu testei e que eu vou falar para vocês tudinho que eu achei, tudo bem? A linha, gente, é essa Scala Brasil Caju com Muru Muru. Sim, eu comprei a máscara de tratamento, comprei o condicionador e também comprei o shampoo. Então eu vou falar tudo para vocês, tá bom? Ela sempre arrasa nas embalagens e essa embalagem em especial eu amei, fiquei muito apaixonada mesmo, essa cor de laranja e tal. Eu gostei bastante mesmo, parabéns Scala. E, gente, essa linha aqui de Caju e Muru Muru. Então eu vou ler para vocês o que a marca diz sobre o produto, tá? Scala Brasil Reconstrução do Cerrado Caju e Muru Muru acelera a reconstrução, dando alto poder de penetração na fibra capilar, diminuindo a porosidade dos fios. O Muru Muru é 100% brasileiro, extraído dos olhos da semente de uma palmeira espinhosa de até 10 metros de altura. Fruto verde amarelado ou avermelhado quando maduro, uma manteiga de altíssima qualidade. Então essa linha da Scala, que é o Caju com Muru Muru, é para reconstrução e também nutrição, como diz a embalagem. Então eles uniram nutrição mais reconstrução de nutri-recon... Nutri-reconstrução, para reconstruir os fios, frios fracos, quebradiços, quimicamente tratados. Então a Scala veio para fazer seu cabelo se renovar. Então já faz a terceira vez, terceira vez, terceira vez que eu uso esse produto da Scala e eu estou apaixonada. Já tem um vídeo aqui no canal também com a resenha do Amido de Milho, que é a máscara. Então, gente, realmente eu estou apaixonada pela Scala. Parabéns, Scala, por cada vez trazer mais produtos e novidades para nós. Bom, gente, então eu vou mostrar a textura de cada produto. Ó, aqui como vocês podem ver, é o pote de um quilo. Um quilo dá muito produto, né, gente? Dá bastante produto. Então, ó, a embalagem é super linda. O que é mais interessante é que toda a linha é 100% vegana. Então, a Scala também lançou outros dois, que é o maracujá e também manga. Então, eu vou correr para comprar também, para testar esse produto assim que acabar esse. E, gente, eu paguei nessa máscara R$ 6,90. Sim, R$ 6,90 no mercado. E o kit de shampoo e condicionador eu paguei R$ 11,99, tá? Então é um preço bem, bem acessível a todo tipo de pessoas, tá bom? A máscara, gente, como vocês podem ver. Ela não é uma máscara 100% concentrada, tá? Se eu virar, com certeza ela vai cair. O cheiro é incrível, mas eu não assimilo o cheiro com o caju. Não, talvez murumuru, como eu nunca vi esse murumuru. Então, eu não sei decifrar o cheiro para vocês, mas é incrivelmente cheiroso. É uma máscara muito cheirosa mesmo. Quem tem problema com o cheiro, talvez não se preocupe, porque ele não fica tanto assim no cabelo, tá? Então você não vai ter problema aí. Mas, gente, eu estou apaixonada mesmo, porque o cheiro é incrível. O shampoo é um shampoo transparente com um tomzinho laranja, tá? Então eu vou mostrar aqui na mão para vocês. Ele é um tomzinho bem laranja. Ele, gente, espuma muito, muito. Na primeira lavagem ele já espuma isso. Eu gostei bastante mesmo. Me surpreendeu, de verdade. Eu gostei bastante do shampoo, porque ele já ensabou de primeira, assim, sabe? Porque normalmente os shampoos, eles pegam mais espuma quando é a segunda lavagem. E dessa vez o shampoo, gente, de verdade, já ensabou na primeira lavada. Então eu gostei bastante desse shampoo em outra vez. A máscara é muito legal. Eu inovei bastante o cabelo. Segundo a embalagem, você só precisa deixar 3 minutos. Mas para uma hidratação mais específica, você pode deixar em uns 15 minutos. Mas, gente, com 3 minutos o cabelo já derrete. O cabelo já fica incrível. Eu gostei bastante. A máscara também traz outras duas opções para você usar, que é o método COACH. Para quem não sabe, COACH é você lavar o seu cabelo, o couro cabeludo, com a máscara, assim, no lugar do shampoo. E já deixa o seu couro cabeludo também limpo e também já hidratado. Também costuma usar também com o creme de pentear e deixando o cabelo bem sedoso, tá bom? E depois de deixar 3 minutos, eu passei o condicionador, que também, gente, derrete o cabelo. Sem brincadeira. A textura dele também não é uma textura que fica caindo, tá? Ele é concentradinho, ó. E ele é muito cheiroso. Gente, a linha é incrivelmente cheirosa. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Também uma opção também para você usar essa máscara é você passar antes de passar o shampoo, que já deixa o seu cabelo hidratado. É uma dica bem legal também. E, gente, eu paguei R$6,90, como eu disse. Então, valeu super a pena. Eu encontrei em supermercado, mas você também pode encontrar no site da Scala e também em toda a farmácia. Resumindo, realmente é uma reconstrução. Dá para você aí carregar o seu cronograma capilar, tá? Para você reconstruir o seu cabelo e também nutrir. Deixa o seu super brilhoso, como vocês podem ver. Olha. Gente. Sério. Deixa os fios super, super brilhoso. Não sei se vai dar para vocês verem por causa da luz. Mas deixa o cabelo super, super brilhoso. É legal também que é para todos os tipos de cabelo. Então, se você tem cabelo cacheado, liso, crespo, loiro, serve para você também, tá? É super incrível mesmo essa linha. Eu vou testar as outras de manga e de maracujá e vou vir contar para vocês. E essa foi a resenha. Espero muito que vocês gostem. Se vocês gostaram, não se esqueçam de linkar a gostei, de seus comentários, já são de vídeo que eu vou amar responder vocês, tá? Então é isso. Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.